Olá, Brett! Tudo bem, Liz? Hoje vamos aprender sobre as estações do ano em inglês. As estações do ano, ou Seasons of the Year, em inglês, são divididas em quatro e cada uma delas têm características que as tornam únicas. Vamos começar pela primavera, ou Spring, em inglês. Nela, encontramos as seguintes particularidades. Sunny Days, Flowers Blooming, Bugs. A próxima estação do ano é o Verão, ou Summer. Algumas características dele são Early Sunrise, Late Sunset, Hot Temperature. O outono pode ser chamado de Autumn, ou Fall. E alguns dos fenômenos que podemos observar nessa estação são Windy Days, Cloudy Days, Fallen Leaves. A última estação é o Inverno, ou Winter, em inglês. Ele se caracteriza por uma baixa considerável na temperatura, além de algumas outras coisas, como Dropping Temperature, Cool Days, Snowflakes. Conta pra gente, qual dessas é a sua estação favorita? Tchau, Brad! Até mais, Liz!